Fala pessoal, bem vindo a mais aqui do canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma pescaria embarcada lá no Poção de São Vicente. E hoje eu trouxe um ajudante, olha lá o ajudante, dá tchau ajudante. Será que vai dar peixe? Vamos ver. Pessoal, a gente está puxando o pessoal, somos os primeiros da fila, tem uma galerinha ali atrás. Junto com a gente. E o Marcelo está aí montando a vara dele. E aí, qual é que é dessa vara nova aí? Hoje eu vou estrear a varinha nova, vamos ver se vai dar sorte. É uma varinha de 1.095, né? Veio uma delete arena, baratinho. Marcelo brigando com o guarda-sol. Já estou 10 a 0 com o guarda-sol já. Ele não consegue colocar. Continua na saga. Agora deve estar uns 20 a 0 para o guarda-sol. Meu Deus do céu. O bicho já ficou com as pernas para cima, com os negócios com as varetas. Conseguiu? Eita, não deixa cair na água, hein? Estou preparando as varas. Olha o suportezinho dele de vara. Está chique. Estamos preparando sorvete de sardinha. Sorvete de sardinha, congelado. É, a espada gosta. Gosta? Gosta. Olha como eu comecei o dia aqui. Bagre. Bagrezinho. O bom foi que eu consegui recuperar o sininho que tinha caído dentro da água. Veio junto. Caiu bem. Primeiro peixinho do dia. O sofá. É um roncadorzinho. Roncadorzinho. Olha que lindo. Esse está bonito, hein? Espera aí. Ele estava lá. Ele está roncando. Está fazendo barulhinho. Vai, joga ele para a vida. Que lindo. Uma varinha batendo, galera. Vamos ver o que vem. Puxa, o que vem aí? Nossa, está balançando bastante barco agora. Outro? Será que é o mesmo? Acho que não. Porque eu soltei do outro lado. Aqui e lá. Ai, ai. Outro roncadorzinho. E quem falou que não tinha nada? É um bagrezinho. A varinha estava parada. Estava até desanimada. Hoje está difícil aqui a pescaria, porque está correndo muito. E está bem difícil fazer a pescaria. E não está batendo peixe nenhum. A varinha ficou parada quando trouxe aqui, viu? Esse baga amarelo aqui. Outro bagrezinho. Vamos esperar para ver se melhora aí. A Mariana pegou o roncadorzinho agora. Vamos soltar ele. Dois mil anos depois. Ei, vai tirar o roncadorzinho ou não? Vai ficar com ele na linha? Não, roncadorzinho. Tira aí, pega ele. Pega ele, Mariana. Não, ele se mexe muito. Pega o bichinho, mano. Tira aqui. Aí. Está 4 a 2, hein? Estou ganhando da Mariana. E aí, baga e conta, galera? Não, conta. Mais um. Vai para ver. Outro roncadorzinho. Olha aí. A Mariana pegou mais um. Eu acho que está 5 a 3. Um do peixão pequeno. Mas tá bom. Se a gente brincar, está ótimo. É um roncadorzinho, né? Isso. Mais um. Tira aí. Manda para vir. Mais um roncadorzinho. Mais um roncadorzinho. Mais um roncadorzinho. Um roncadorzinho. Eu quero um roncadorzinho para ir para o frio. Esse aí vai voltar para a vida. O de âncora. Meu Deus. A âncora está no fundo, mas a gente está andando, tá? Incrível. A gente está andando. Não sei para onde. Aí. Tem dia que não tem dia. Vocês sabem bem o que é isso, né? Eu só já fui pescar aí. Tem dia que é difícil. Olha. Só bagre. Só bagre. É. Mais um bagre. Vida. Vai, padroso. Olha. Esse aqui é grande, hein? Mais um bagre, hein? Aqui é grandão. Mais um. E aí? Vai para a vida. Cadê? Não. Não. Olha ele no barco. Também a ferroada. Meu Deus. Olha ele com a boquinha. Com a boquinha aberta. Eita! Vai para a vida, meu filho. E aí? Vai fazer a alegria de outro pescador. Vai que vai. 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 Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti